Dile sobrou e sentos em pleno anto, só de um tasquere e fato-lhe l'acampo, só de um diápolu móvrino que te dêne a mutanto, por usina no valado, pe por tá seluíno lampu. Dile sobrou e sentos em pleno anto, imbele ilastrara, kikolai monte gintu, bramadio gacitorna due lula chula bintu, la nume sulle bastodie e lampadu indun agintu. Qua su la mura sola o la corciarella, tutta la notte a diáma si scannella, teme di vere la spenta in cellul'ultima stella, Senza guilusom uvrino se adorna, canta ela. Dile sobrou e sentos em pleno anto, falilabio sinalu bontenu, e porubu vratta vratta sinalu anconiulu. Quanto serano contenti e la mamma e luvioru. Dile sobrou e sentos em pleno anto, te la mio manu, esci mu in seme ora, ta compagnera babone, perché tu nabia beura. Diva capia lumu venu, sarà la nostra brimura.